Terras agrícolas próximas a áreas protegidas frequentemente enfrentam ataques de animais selvagens. O que pode ser um sério problema para os agricultores cujo sustento depende da produção agrícola. Para evitar perdas econômicas, os agricultores aplicam uma série de medidas de proteção. Eles incluem proteção manual, vários tipos de cercas, valas e outros dispositivos. No entanto, essas medidas geralmente vêm com altos custos associados a riscos. As cercas tradicionais são feitas com poste de madeira e galhos espinhosos cortados de florestas próximas, causando danos substanciais à floresta. Medidas destrutivas, como armadilhas, podem matar ou ferir os animais. Na Índia, o exemplo exato desse acontecimento são os conflitos entre fazendeiros e tigres. Tigres tiveram uma devastação muito grande em sua população e habitat nos últimos anos. A perda de habitat, consequentemente, gera muitas desvantagens para os animais selvagens. Eles precisam ficar constantemente em busca de comida que ficam escassas. Nessas buscas, eles chegam até as fazendas e vilas, onde pessoas criam animais como porcos, cabras e bovinos. Os tigres enxergam nesses animais uma oportunidade de comer e atacam eles. Diversos animais domésticos são mortos todos os anos na Índia, causando um enorme prejuízo aos agricultores, que tiram o seu sustento dessas criações. Os tigres são protegidos por leis na Índia, e matar um desses felinos é crime. Mas os fazendeiros irritados com os animais acabam colocando veneno nas carcaças nos quais os tigres comem e morrem, ou são caçados e mortos por armas de fogo. Os órgãos de proteção dos animais até tentam conciliar esses conflitos, criando áreas de proteção, dando compensações aos fazendeiros, entre outros. Mas isso acaba não surtindo muito efeito, em um país no qual perde cada vez mais áreas florestais para a produção de alimentos. Os ataques de tigres ao gado e outros animais continuam aumentando, e é por isso que os fazendeiros odeiam os tigres.